Começa neste final de semana a Copa do Mundo 2022, ou Copa do Mundo de Futebol Masculino 2022, se assim preferirem. A grande festa em celebração de um dos esportes mais populares e praticados no mundo, seja de forma profissional ou amadora, por ricos, pobres, povos diversos. Mas nem tudo é festa. Neste ano, a sede será no Catar, país do Oriente Médio, com forte influência na economia petroleira internacional e que abre as portas do chamado mundo árabe para tamanho evento esportivo. Embora rico, o Catar demonstra fortes sinais de desigualdade social e concentração de renda, além de violações dos direitos humanos, perseguições a grupos LGBT, mulheres e minorias por posicionamentos contrários às políticas e decisões dos poderosos locais. Obviamente, tal situação não é exclusividade do país sede da Copa atual em questão. Mas sendo, sem trocadilhos, a bola da vez, não poderíamos deixar passar batido tais observações que precisam serem colocadas para além do simples ritual de fervor do momento e espírito de torcida. Houveram também denúncias de desrespeito a trabalhadores, além da constante exploração para a edificação de obras necessárias para o recebimento das delegações internacionais, além, é claro, da realização das diversas partidas que ocorrerão nesse último bimestre. Lembremos de situações semelhantes às da Copa no Brasil, onde, entre tantos outros aspectos que poderíamos citar, marcou fortemente os protestos de luta por moradia, enquanto famílias eram realocadas, despejadas por conta das obras e fora aquelas que há muito lutam pelo direito à moradia e não viram nada, além de muito tijolo, cimento e concreto, serem usados nas construções de estádios. Tudo isso parece em nada incomodar a FIFA, entidade tenebrosa, comandante do futebol em nível global e envolvida em escândalos de corrupção, inclusive indiretamente sendo conivente com tais práticas em entidades como a CBF, por exemplo. Para além da corrupção, resgatamos a questão dos atentados aos direitos humanos e desrespeitos praticados pelo Qatar que passam batido pela entidade supracitada. Assim como a Copa do Mundo ocorreu normalmente no passado nas Itálias fascista e Alemanha nazista, onde diversos grupos étnicos, religiosos, políticos e sociais eram perseguidos, presos e executados, além de toda a gama de humilhação e medo. Mas o grande futebol, o futebol do mercado, da especulação, dos cartolas, da FIFA, pode muito bem passar por cima de tudo isso, desde que a lógica capitalista se cumpra, o lucro seja garantido, o pão e circo sejam oferecidos e os esquemas sejam mantidos e ai daqueles que, como nós do podcast Mesa de Debates, estaremos também de olho apontando e denunciando as atrocidades e barbares do sistema, mesmo que em, entre aspas, simples eventos esportivos.